Em uma parceria especial com o site CFN Notícias e o portal A Topeira, aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e vamos falar hoje sobre o jogo Savioless, que está sendo lançado dia 2 de abril, disponível para PC, para Playstation 5 e para Nintendo Switch também. Bem, aqui nós temos um jogo cubano, pois é, aparentemente é o primeiro jogo de videogame cubano, sendo lançado pelo menos em grande escala, né? E o que acontece é que a publisher é francesa, isto é, um grupo francês que pegou e ajudou a pegar e espalhar o game entre as diversas plataformas. Aqui nós temos nossa protagonista chamada Antar, que precisa chegar até o local conhecido como Asilhas Sorridentes, só que para isso ela tem que atravessar toda uma região no qual ela se depara com a sociedade dos chamados Caçadores, que aparentemente entrou em colapso e com vários monstros resultados dos experimentos dessa sociedade. Então, parte do próprio prazer do jogo é a gente indo descobrir justamente o que era essa sociedade dos caçadores, o que eles faziam, o caos que eles acabaram gerando no meio ambiente, né? Inclusive, os desafios são justamente as criaturas que você tem que passar, os desafios naturais que aparecem, os próprios mecanismos quebrados dos caçadores. E, nisso tudo, nós temos uma animação que é toda feita à mão, isto é, nós não temos nem o material 3D, computação gráfica que é o tradicional, nem a pixel art, né, que ficou tão famosa nesse meio tempo, né? Mas sim, nós temos um jogo de plataforma, isto é, onde a precisão dos pulos e também a forma como você resolve enigmas no meio do jogo é que são fundamentais para você pegar e avançar da história. Contudo, a história não se resume a isso. Essa é a linha principal e temos também outros personagens que são Bento e Saviors, que contam essa história por outros pontos de vista, porém, isso tudo faz parte de uma coisa ainda maior, que a ideia básica é que você está dentro de uma lenda, de um mito que está sendo criado, será passado em geração em geração, né, com diversos narradores disputando entre si como vai ser essa história, né? Então, nós temos a história principal, que é bem gostosa de jogar, tanto conhecendo o estilo da personagem, quanto conhecendo todo aquele ambiente que é extremamente bonito, interativo, ao mesmo tempo que a gente tem uma discussão sobre o próprio conceito de o que é contar uma história, o que é uma narrativa, como criar uma história marcante, o que é feito de forma bem bacana, fluida e sem parecer uma coisa meio didática do processo. E como é essa jogabilidade, Luiz? Pois bem, essa estrutura de plataforma faz com que eles tenham optado por, dentro da ANTAR, com um sistema simples, que é a movimentação de direita, esquerda, pulo, H, pulo, agachar, e ainda temos um botão de interação. Só que, aqui, o que acontece? Aqui, como eu falei, temos as monstras, as criaturas, e apesar de Saviore e Benento terem sistemas de ataque simples, ANTAR, isto é, nas fases principais, nós não temos isso. A gente tem que interagir com o ambiente para atrair as criaturas para as armadilhas, ou mesmo montar essas armadilhas para poder pegar e destruir as criaturas. Algumas até dá para pegar e a gente simplesmente pular, mas a maioria a gente vai ter que destruir, inclusive porque algumas das criaturas guardam elementos chaves necessários para a gente conseguir ativar mecanismos, para conseguir abrir portas, para conseguir pegar e, assim, ir avançando a fase. É como se cada criatura fosse um pequeno enigma dentro da fase em si, onde cada tela é um enigma geral que precisa ser resolvido. Então, com isso, a gente tem uma jogabilidade bacana, que é extremamente simples de aprender, sem nada muito complexo, e aqui, extremamente acessível para o jogador atual, melhor, o jogador casual, sem ser uma coisa que gere em nível do monótono, em nível do bobo, não. Porque temos enigmas que você tem que pensar bastante para conseguir pegar e resolver em cada fase, né? Ao mesmo tempo, tem que ter um certo grau de precisão, de pulo e controle que você vai adquirindo ao longo do game, porém, sem ser uma coisa de dificuldade extrema, ou sem exigir um catálogo game, que você tenha jogado muita coisa em nível, para poder pegar e entender, não. É fácil de você aprender, e você vai aumentando o aumento da dificuldade, que realmente é gradativa e agradável dentro do jogo. Uma coisa muito importante, ainda mais eu, que sou um jogador casual falando isso. Então, a música do game em si, ela é agradável, sem ser uma coisa muito épica ou marcante, porém, ela dialoga bem com o sistema do game. Então, ela sabe aordar um clima mais de tensão, ou um clima mais de leveza, dependendo de cada quadro, né? Ao mesmo tempo, que ela não chega a ser uma coisa monótona, ou muito repetitiva, de você pegar e ficar escutando. Afinal, em algumas fases você vai ficar um bom tempo tentando resolver o enigma lá, né? E uma música que seja suave, sem parecer muito repetitiva, é fundamental para você pegar e não começar a ficar irritado. E aqui, eles acertam bem nessa questão do tom da música. Outro elemento importante, é que o jogo, ele vai estar saindo todo com texto em português. Não existe, assim, texto falado, né? Diálogos diretamente. Todos os diálogos, eles são em texto puro mesmo, né? E vai estar tudo traduzido para o português brasileiro, para quem quiser pegar e jogar. Por fim, eu joguei até aproximadamente a metade do jogo. Então, essas são as primeiras impressões das fases que eu tive acesso até o momento. Sendo que, além disso, existe um colecionável que são as páginas de história que aparecem em cada fase do jogo. Porém, para você conseguir a última e completar os colecionáveis daquela fase, existe uma opção no final da fase se você quer rejogar tudo para conseguir justamente a página secreta. Eu preferi não pegar essa opção para conseguir ir para frente e experimentar o máximo de fases do jogo possível, né? Mas aqui já temos um componente de rejogabilidade para poder pegar e apreciar melhor o cenário. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito é que tudo é muito fluido. Não é questão de simplesmente ser bonito por causa que a animação é feita à mão. A personagem passa, as plantinhas se mexem de acordo com ela, os pássaros vão pegando e passando pelo cenário, o ambiente é rico, as camadas de fundo em paralelas, elas pegam esse movimento adequadamente e a palheta de cores vai transmitindo o tom adequado, algumas vezes mais melancólico, algumas vezes mais sombrio, algumas vezes mais épico, necessário para cada fase. Então, temos toda a arte sendo extremamente bem feita e a movimentação da personagem é muito fluida. Me lembrou muito, inclusive, quando eu jogava o primeiro Príncipe da Pérsia não estou falando daqueles lá de modificação do fluxo do tempo, não. Estou falando dos primeirões mesmo, lá dos jogos para o PC, onde, inclusive, o criador do jogo Príncipe da Pérsia fez várias fotografias do irmão se movimentando para poder pegar e fazer uma movimentação outra realística do personagem. E eu sinto essa mesma fluidez do Príncipe da Pérsia original dentro justamente desse jogo do serverless, o que me deixa bem empolgado, inclusive, de pegar e continuar jogando. Inclusive, as fases são relativamente curtinhas, com poucas horas de duração, né? Então, é uma coisa que não vai pegar e ficar ocupando 90% do seu tempo. Mas você pegar, jogar quando tiver disponibilidade e ir resolvendo pequenos enigmas e ir curtindo o jogo pouco a pouco. Então, se gostou, coloque nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!